Se alguém chegar aqui e levar seu carro embora. Mas você tá aí mesmo? Não, eu não vou vigiar o carro do senhor, não. Você quer que eu vigie o carro? Não, não. Você tá ficando doido? Mas o senhor ia sair, ó. Não, pô. Vendo lá, senhor. O senhor vai pra onde? Calma com o carro. Cuidado com o carro. Não, mas não precisa levantar. Eu não vou pegar ele. Eu não vou pegar ele. Eu não vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Não, deixa eu explicar. É brincadeira. É um vídeo do meu canal. É pegadinha. Estamos aqui hoje em Santa Luzia, São Benedito, na cidade de Natal. Seguinte, estamos aqui pra dar uma de guarda de trânsito. Vamos multar a rapaziada que tá estacionando ali na avenida. Estacionou errado? Multa. Estacionou certo? Multa. Tá aqui o bloquinho. Um radinho aqui que nem funciona. Quem emprestou pra gente foi o DJ Damasceno. Tô falando que não funciona, mas... Acho que funciona sim. Então é o seguinte. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Porque começa agora. Multando pessoas. Multando pessoas. Multando... Multando pessoas. Se inscreve. Opa! Você tá bom? Essa carteirinha de quê? De idoso. De idoso? Mas o senhor vai estacionar ou o senhor vai só parar? Não, eu vou estacionar que eu vou entrar no shopping só pra trabalhar. Fazer umas compras. Não, mas não vai demorar. Vai demorar não. Quanto tempo o senhor vai ficar lá mais ou menos assim? Dez minutos máximo. Dez minutos? Eu posso esperar o senhor aqui dez minutos? Pode. Agora deixa eu te falar. Pois não. Eu abro aqui pro senhor. O lugar de eu estacionar é lá embaixo. O lugar de eu estacionar é lá embaixo. O lugar de eu estacionar é lá embaixo. Vai lá pra você ver. Para carro. Que não tem crachá, não tem nada. Você entendeu? Entendi. Não tô aguentando. Pois é. Essa carteirinha dá lugar pra lá. É pra lá. Pois é. Mas eu não posso. Lá não tem lugar. Lá não tem lugar. E aqui é como? Pois é. Aqui não pode. Aqui estacionar não pode. Pode parar. Estacionar não pode. Você não deixa eu entrar dez minutinhos? Dez minutinhos lá embaixo? Eu vou deixar até o carro aberto. Não. O senhor leva o carro. Se alguém chegar aqui e levar seu carro embora. Mas você tá aí mesmo. Não. Eu não vou vigiar o carro do senhor não. O senhor quer que eu vigie o carro? Não. Não. Posso ficar então? Dez minutinhos? Então eu vou esperar o senhor ali. Você não vai adiantar aqui. Mas coloca. Mas coloca. Mas coloca. Mas coloca. Agora vocês estão começando a trabalhar. Sim. Sim. Agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom, né? Ó. Dez minutos, tá? Vou marcar no relógio e vou esperar o senhor. Eu vou marcar. Eu só vou mandar tomar foto. Então vai lá. Vai lá. Vai lá. O senhor falou que vai fazer o quê? Só dá um choque nisso aqui. Isso aqui é aquele aparelho gato net, né? É. Mas isso é proibido, o senhor sabe, né? Hein? Isso é proibido. Pode usar isso não, hein? Proibido como? Usar isso aí, vai. Dez minutos, né? Tô esperando o senhor aqui, viu? Dez minutos, hein? Passar onze. O que é que foi agora, né? Opa! Como é que é? Tô botando a vaca, bom motivo. Estacionou agora, hein? Quanto tempo você tá aí? Acabei de estacionar, né? Acabou de estacionar, né? Como é que a gente faz agora? Aqui pode não, hein? Aqui é chegar, desembarcar o pessoal, desembarcar o que tiver que desembarcar e partiu, né? Aí eu tenho que pagar alguma coisa? Não, não é pagar, não. Não, vai pagar a multa, né? Não, vambora. Pagar a multa. Mas agora que eu já multei, você pode ficar, ó. Você tá doido, moço? Acabei de descer. Mas é, o senhor desembarcou... Poxa, você sabe se eu ia sair. Mas o senhor ia sair, o senhor tá trancando o carro. Cuidado, cuidado, cuidado. O senhor tá ficando doido? Mas o senhor ia sair, ó. Não, moço. Era lá, senhor. O senhor vai pra onde? Calma com o carro. Cuidado com o carro. Ah, você tá brincando comigo, moço. Calma, calma. Você tá brincando comigo, moço, moço. Faz o seguinte, faz o seguinte. Qual que é o nome do senhor? Vai adiantar meu número? Não, vai. O senhor vai ser multado, não. Calma. Pera pra cá. Não tô preocupado com o carro. O senhor vai ser multado, não. O senhor tá parando aí. O senhor tá indo em algum lugar. Hoje é sábado, né? Nossa. Tranquilo. Uma multa nesse início de ano seria péssimo. Horrível. Horrível, né? Nossa. Vamos fazer o seguinte. Não vou multar o senhor. Certo? Não vou multar o senhor dessa vez. Você tá aí onde? Vindo aqui, eu não sou. Mais um motivo não. Já vi a placa. Cuidado com... Cuidado. Acabou de estacionar. Dado a moral. Eu vou dar uma moral pra vocês, vocês vão dar uma moral pra mim. Não é dinheiro que eu tô falando, não. Por favor. Isso aqui eu tô gravando um vídeo pro meu canal. É brincadeira. Aqui pode estacionar, tranquilo. Eu não tenho nada. É brincadeira aqui, ó. É brincadeira. Rapaz. É brincadeira, senhor. A pegadinha, o câmera ali, ó. Tá gravando ali, ó. É brincadeira. Fica tranquilo. Aqui pode estacionar, fica tranquilo. Só pra descontrair o sábado. Nós estamos com a vida muito triste. É só pra gente brincar um pouco. Você é puta merda. Mais um problema? Não, fica tranquilo. Tá bem? Posso publicar lá, legal? Pode. Até mais, moço. Dá licença, viu, chefe? Aqui pode, tá? Fica tranquilo. É que ele tá com tanto problema. Não, eu não ia arrumar mais uma brincadeira. Já não? Oi? Já fiz. Nossa, tô saindo. Mas eu já fiz. Mas olha onde você parou. Pois é. Mas olha só, você parou no ponto. E agora? E com as que... Não, e olha quantas pessoas tem nesse carro. Aí já é outra multa. Não, não sai ainda, calma. Agora eu já fiz a multa, você vai sair. Não, tem mais... Tem quatro pessoas aqui, mais uma pessoa ali. E aí? Você mora aqui na cidade? Sim. Como é que a gente faz? Me ajuda a te ajudar. Eu vou descer. Tem um carro. Não, uai. Como assim? Vai deixar eles ir a pé? Não, tem um carro. Pois é, mulher. Por que que não dividiu a razão? Você não levar essa multa de sábado? Ó, qual que é seu nome? Namila. Como? Namila. Vou fazer o seguinte. Já foi multado esse ano? Comprou esse carro. Comprou esses dias? Eu vou ter que te dar uma moral, não é isso? Camila, né? Seguinte. Não vou fazer a multa. Né? Não vou fazer a multa. Você vai prometer que você vai deixar um pouco de gente em casa. Né? Agora. E não vai parar aqui no ponto mais. Que o outro guarda não ia nem conversar. Ia vir e multar. Fechou? E aí, onde é que você vai me ajudar? Vai deixar eu publicar esse vídeo no meu canal, porque é uma pegadinha. Ai! Dá um alô ali, ó. A minha câmera filmando lá do outro lado, ó. Pode ser? Pode ser. Foi por pouco, hein? Pode publicar a brincadeira lá? Pode. Então vai com Deus e não para aqui não, mulher. Pelo amor de Deus. Tchau. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? É, fiscalização da prefeitura. Posso deixar uma notificação? É você que é responsável por eles todos? Não, a gente não vai pegar o ônibus. Oi? Não, é justamente por isso. Ah, só que vocês não estão juntos. Ah, é justamente por isso. Você não está esperando o ônibus, né? É por isso. Porque você está ocupando espaço de pessoas que vão pegar o ônibus. Mas aí eu tenho que fazer uma notificação, você me desculpa. Tá tudo bem? Qual que é o seu nome? Alanis. Alanis. Parece que tem que sair. Oi? É, mas agora eu já fiz a multa, não precisa sair. Multa? É. Como assim? 131. Não, mas é ponto de ônibus. Não, mas é ponto de ônibus. Não é praça. Não é praça. Oi? A gente é de menor. O que que tem? O que que tem? De menor ocupa o mesmo espaço que maior. Não, mas não precisa levantar. Eu não vou pegar ele. Eu não quero a Pumabel, porque eu só estou esperando a minha prima. Se é por causa disso, já saiu. Relaxa, já saiu. Não, mas tudo bem. Não tem problema. Então, não tem problema. Eu não quero mudar. A minha prima já está chegando. Já está chegando e está tudo certo, né? Obrigada, viu? Aqui, aqui. Deixa eu falar uma coisa. Não, deixa eu explicar. É brincadeira. É um vídeo pro meu canal. É pegadinha. Deixa eu explicar. Vem cá. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, gravando ali, ó. É brincadeira. Vem cá. Posso publicar lá no canal? É brincadeira. Tá gravando aí. Dá um tchauzinho lá. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Tá. Estou nesse aqui? Tá. Vocês vão parar aí? Isso é o quê? É multa. É? É. Sério? 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 Mesmo que você ia dar caixa? Mesmo. Você trabalha na caixa? Não, eu sei. Não, então não pode. Sem dinheiro. Tá. Quanto tempo aí? Onde divide as suas mãos? Ah? Mas eu vou ter que fazer a multa de todo jeito, né? Ela vai ajudar você? Ah, eu tenho que fazer a multa de todo jeito. Vaga inclusiva da caixa? Da caixa. Da caixa. Em horário de funcionamento. Hoje é sábado. Ah, então você fala que vai chegar ao cheirar e não vai funcionar? Não. Não pode. Mas eu vou fazer uma multa só. É só? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mas o que eu faço? Não viu. Não? Sério que eu tô falando isso? Não. Não, eu tô falando pra você. Tipo assim. Viala, acabou de parar o carro. Não, eu vi. Eu esperei vocês descer, inclusive. Mas aí, o que que eu faço? Não, eu vi isso. Tá, mas eu tenho que fazer a multa, né? De todo jeito. Sério? Tem que fazer. Meu Deus do céu. Mas não é, a multa nem é tão cara assim. Ah, não? 512 não, não é muito. É de estacionamento. Não, não, não. Não, não. Não, mas se eu fizer a multa, você não precisa tirar. Tá bom. E aí? 512 não paga estacionamento que é 10 reais. É melhor, né? Tem que chamar ela, chama ela, chama ela, chama ela. Não. Chama ela, chama. Pode chamar. Chama ela, chama ela. Qual que é seu nome? Carla. Aí falou Mi, mas é Carla, né? É só hoje que você vai fazer isso? Eu faço isso sempre. Sempre? São quantas vezes que eu vou fazer esse número de multas? São quantas vezes? Não para, você tá zoando, amor. Não pode. É? Eu tô zoando. Eu tô zoando. É pro meu canal. É ali, ó. Dá um tchauzinho ali na câmera, lá do outro lado. Ah, não. Pode publicar lá. Aqui pode estacionar, tá? De boa. Claro. Tá vendo aí? Você muda.